Fala Trader, aqui é Diógenes com mais um vídeo sobre Forex e esse é o nosso vídeo para o dia 20 e deixa eu ver aqui, conferir com você 24 de abril de 2019 e nesse vídeo eu quero fazer com você uma análise dos principais pares para a abertura do mercado de Nova York a estratégia NY Trading que eu utilizo para a abertura de Nova York com perspectiva de Day Trade não é algo que eu faço todos os dias mas ainda assim é uma estratégia que funciona muito bem e dá bons resultados e tem várias pessoas que utilizam essa estratégia tem algum tempo então antes de mais nada já deixa o seu super like nesse vídeo que me ajuda a entender que isso te ajuda compartilha esse vídeo nas redes sociais manda para aquele seu amigo que está querendo aprender e é claro, deixa o seu comentário que é sempre bem-vindo ok? durante esse ano de 2019 eu vou te trazer um vídeo por dia então fique esperto aí porque o negócio aqui vai ser intenso e agora vamos para ver as possíveis oportunidades que nós temos no mercado de acordo com a estratégia da abertura de Nova York antes de mais nada eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para um outro vídeo onde eu explico o funcionamento da estratégia não vou me deter aqui para ficar falando dos detalhes e tudo mais eu vou fazer uma análise muito mais direcionada partindo do princípio que você já sabe como funciona a estratégia se você não sabe como funciona a estratégia então pause esse vídeo e vai ver o outro primeiro porque aí você vai entender todo o fundamento da estratégia você vai entender essa análise que a gente vai fazer aqui agora primeiramente, Euro SD nós temos alguns requisitos e aqui nós temos os cinco principais itens que nos mostram os filtros 100% do ATR, direção recente clara, suporte e resistência no gráfico de 1h a 4h do diário, máximo ou mínimo do dia, exaustão ou ignição e a partir desses itens estarem todos ok nós nos passamos pelo gatilho de entrada que é esse cruzamento da média de 8 com a concordância do RSI primeiro elemento, 100% do ATR, no caso do Euro SD está ok a direção recente está clara, sim, bastante clara movimento de queda que é importante está na mínima do dia, sim, bem próximo da mínima do dia tem algum suporte no gráfico de 1h? não 4h, sim tem um suporte aqui claríssimo Euro SD pode dar uma oportunidade de venda para a gente parece-me exaustão até por causa das sombras dos movimentos anteriores ok? ótimo, pode dar uma boa oportunidade de compra no Euro SD só precisamos que ele faça uma retraçãozinha e nos dê a oportunidade dentro do horário certo GDPUSD movimentou hoje 92% do ATR já não deu 100% a direção recente não está clara, está muito lateralizado e eu já descarto o GDPUSD o SDJPY olha, quando eu olho para um par e eu já vejo que esse par está lateralizado do jeito que ele está aqui agora subiu, desceu, subiu, desceu está caindo, mas uma preguiça lascada eu já descarto totalmente e está fora o SDCAD igualmente lateralizado por que quando eu vejo um par lateralizado eu já descarto? por causa que a direção recente tem que ser clara de queda ou de alta não pode ser um mercado lateralizado então eu já descarto o SDCAD o SDCHF mais ou menos está um pouco complicado caiu, subiu, caiu de novo não se enquadra dentro dos critérios que eu procuro para a estratégia por causa da questão da direção o ideal seria, por exemplo, um dia como o dia de ontem com a direção totalmente clara e para uma direção só e é quando a gente procura por possibilidades e oportunidades de venda inclusive aqui teria dado uma belíssima venda no dia de ontem portanto, para hoje o SDCHF está fora o SDCAD está bem lateralizado caiu bastante, teve notícia CPI o Consumer Price Index para o Dólar News australiano então ele caiu muito durante a madrugada e agora está lateralizado se a direção recente não está clara eu posso descartar esse par totalmente ok? o SDCAD, mais ou menos podemos dizer que sim fez um movimento de queda importante lateralizou um pouco a direção recente que é essa aqui está clara, mas está um pouco pequena deixa eu ver se tem algum ponto de suporte no gráfico de uma hora não quatro horas também não e no diário também não tem esse ponto de suporte mas o preço ainda não chegou seria complicado utilizar esse ponto de suporte como critério de compra sendo que ainda não tocou eu prefiro descartar o NGDUSD Euro GBP, belíssimo podemos ver, hoje movimentou 125% do ATR portanto o primeiro está ok a direção recente está clara ok tem algum ponto de suporte no gráfico de uma hora? está um pouco longe podemos dizer que está distante não chegou ainda isso aqui é a mínima de ontem quatro horas também a mesma coisa diário muito parecido eu não vou negociar o GDPUSD principalmente por uma razão o quinto elemento e é o elemento mais complicadinho de a gente conseguir fazer uma leitura clara dele que é se esse movimento que o mercado está fazendo hoje é um movimento de exaustão ou de ignição e ele precisa ser um movimento de exaustão se for um movimento de ignição é lógico que eu não quero entrar contra a tendência contra o movimento e eu consigo quando eu olho para o EuroGRP eu consigo identificar força de venda vamos desenhar isso aqui melhor eu vejo força de venda retração mais fraca força de venda retração mais fraca força de venda e o mercado voltou aqui para testar de novo dentro de uma estrutura maior podemos ver esse movimento inteiro como sendo uma força de venda e aqui uma retração e esse movimento que ele está fazendo hoje esse candle de queda que ele está fazendo hoje para mim tem toda a pinta de ser um movimento de ignição de possibilidade de queda tá vamos aguardar de qualquer forma o quinto elemento da minha dos meus filtros aí está violado e por isso está fora próximo Euro JPY tá legal podemos dizer que tá legal hoje movimentou já um pouquinho mais do que 100% do ATR costuma movimentar 48% hoje foi 51% a direção recente está clara ok tem algum ponto de suporte no gráfico de uma hora vamos verificar gráfico de uma hora não temos 4 horas também não tem o próximo ponto de suporte está um pouco distante diário também não faltou suporte para a gente pensar impossível compra né no gráfico de uma hora 4 horas e viário não tem nada e eu tenho que descartar totalmente EuroCard movimentou 96% ok o ideal seria que ele já tivesse movimentado 100% mas é normal que ele não tenha completado ainda portanto tá tudo bem só que na hora da entrada na operação ele tem que ter andado pelo menos o 100% direção recente está clara ok beleza ponto de suporte no gráfico de uma hora não tem ponto de suporte no gráfico de 4 horas também não tem ponto de suporte no gráfico diário também não tem então tá complicadinho e eu prefiro ficar de fora desse negócio desarrumado aí tô fora EuroCHF eita eu tô vendido no EuroCHF já tem vendi ontem na verdade né é e eu consigo identificar que hoje ele já andou 100% do ATR 143% na verdade direção recente está clara muito clara por sinal tem algum ponto de suporte no gráfico de uma hora chegou bem perto mas não chegou a encostar ainda tá podemos considerar isso aqui como sendo um ponto de suporte e que tem a possibilidade do mercado chegar aí nesse ponto 4 horas esse ponto aqui foi uma zona de resistência pode virar suporte inclusive a confluência ótimo possibilidade de compra tá na mínima do dia nesse caso sim tá na super mínima do dia né talvez um dos preços mais baixos do dia e aqui nós temos um primeiro impasse é que esse movimento é o movimento de ignição como é que eu sei que isso aqui é ignição bom o movimento de alta começou aqui ó embaixo ele fez todo esse movimento chegou nessa zona de resistência e esse candle de ontem deixou essa sombra por lá de cima mostrando canseira fez um falso rompimento dessa outra resistência aqui e agora o que eu consigo ver é ignição de força vendedora será que eu quero entrar comprado não quero tá não tá na minha agenda pensar impossível compra no euro chf por causa que esse movimento de queda movimento de ignição então tô fora também pela estratégia da abertura de nova iorque euro d lateralizado demais no movimento recente estou fora euro nzd muito lateralizado no movimento recente também a direção recente é lateral tô fora gbpjpy lateralizado o dia inteiro tá muito ruim esse par lateralizado tem vários dias estou fora gbpcad direção tá mais ou menos o mercado subiu com preguiça voltou com mais preguiça ainda tá aqui meio capengano tá na metade do caminho então nenhum dos itens aqui se completa ele não andou 100% da TR a direção recente não tá clara não tem zona de resistência aqui no gráfico de uma hora não tá na máxima do dia o negócio tá morno estou fora gbpc hf também a direção recente não está clara tá longe da máxima e longe da mínima que é o quarto do item gbpld 210% da TR ok direção recente tá clara pode-se dizer que sim não tá tanto quanto eu gostaria de ver mas podemos dizer que sim de forma geral resistência no gráfico de uma hora sim tem as horas de resistência aqui em h1 bom em h1 já é suficiente os demais períodos não são importantes o problema é exatamente a ignição o quinto item ignição de força compradora no gráfico diário em grande parte levado aí pelo CPI o índice Consumer Price Index índice de preço consumidor que fez com que esse movimento depois de um longo período de muita fraqueza no mercado agora entrou a velocidade a força e eu não quero apostar contra essa ignição tô fora GPNZD 141% também tá vamos direto ao assunto ignição de possível rompimento dessa zona de resistência no gráfico diário não me interessa pensar em venda dentro desses parâmetros só precisamos aguardar um sinal claro de acordo com a estratégia mas a exaustão ignição tá muito claro pra mim e eu estou fora Aldeja da PY totalmente lateralizado o movimento recente será que vai ser só o EURST hoje já vai um pouco mais Aldecade super lateralizado também o movimento recente que é o segundo item do trading plan Aldeja HF eu tô com uma venda já tem tá bem positivo essa venda hoje movimentou 227 227% do ATR a direção recente está clara tem algum ponto de suporte no gráfico de uma hora rompeu o ponto de suporte já com bastante folga até podemos dizer quatro horas tem esse ponto de suporte aqui pode ser que ele dê uma retraçãozinha mais ou menos tá esse ponto aqui é um ponto importante no gráfico diário também aparece isso só que eu vejo isso aqui principalmente como ignição master top plus né de força vendedora anual desse HF e aí eu vou negociar contra isso não eu prefiro esperar que ele caia um pouco mais chegar no ponto de suporte isso aqui sendo ignição em algum momento aqui ele vai começar a se cansar e aí é onde eu pego uma retração e por isso eu estou fora também de negociar pela estratégia da abertura de Nova York ao do NZD movimento recente está lateralizado estou fora é parece que vai ser só o USD hoje NZD super lateralizado movimento recente né ponto de suporte aqui ponto de resistência mercado subiu desceu tá complicadinho não não me agrada NZD vamos ver o que tem no NZD movimento de queda movimento hoje 106% do ATR que é bom direção recente está clara podemos dizer que sim suporte no gráfico de uma hora não tem quatro horas também não tem mercado já está rompendo esse ponto de suporte e no gráfico diário mercado já está sim mostrando o início de um rompimento desse ponto de suporte ou seja não temos suporte no gráfico de uma hora ou quatro horas do diário estou fora NZDCHF 145% do ATR direção recente está clara suporte no gráfico de uma hora já rompeu um ponto de suporte isso é bem ruim né quatro horas o próximo ponto do suporte está longe falta 7 pips o que é uma porcentagem importante do ATR podemos até pensar que sim esse movimento é exaustão ou ignição e aí o elemento principal que eu consigo identificar aqui e que faz com que eu pense principalmente em possível ignição no NZDCHF é o fato de que o mercado esteve lateralizado congestionado ao longo dos últimos meses então zona de resistência zona de suporte e o mercado já veio aqui fez movimento de queda fez uma retração bem menor e agora possivelmente uma ignição tá está bem clara a entrada de força vendedora e apostar contra isso não é uma coisa que eu gostaria de fazer e por isso eu descarto KJPY lateralizado e não é o tipo de movimento que eu quero capturar KJCHF tá em uma tendência de queda tá bem morno movimentou 82% do TR tá lateralizado o movimento recente tá lateralizado tá fora oh my e CHFJPY também tá feio movimento 100% do TR ok a direção recente não está clara o que eu quero pegar é esse tipo de movimento aqui esse tipo de movimento de alta isso é o que eu quero negociar e agora o mercado fazendo uma retração não me interessa pensar o único que me sobrou aqui com possibilidade dos 28 pares foi o EURSD que eu vou acompanhar pra ver o que que vai acontecer pra gente ver se vai ter alguma alguma possível oportunidade qual que seria um critério o critério pra uma compra seria que o preço passa de novo pra baixo da média de 8 períodos preferentemente que faça um fundo duplo aqui e depois dentro desse quadro esse espaço azul que ele faça o cruzamento da média de 8 novamente de baixo pra cima feche acima da média de 8 e nesse momento que o RSI seja menor do que 60 a leitura de 60 ok basicamente essa seria uma boa configuração passar pra baixo cruzar de novo aí eu posso pensar em possibilidade de compra no EURSD a partir dos critérios porque todos os filtros já estão analisados ponto de suporte importante e é isso aí uma coisa que eu quero deixar aqui evidente é o seguinte eu analisei 28 pares e encontrei apenas um par que está exatamente dentro dos critérios da estratégia da abertura de Nova York e isso acontece bastante isso acontece com uma certa frequência onde nós analisamos o mercado procuramos as oportunidades olhamos pra uma série de ativos ou passamos um tempão analisando pra identificar uma duas três possibilidades ainda não é nem trade pode ser que o EURSD nem dê oportunidade ainda então nós temos aqui um cenário que se enquadra dentro daquilo que eu considero interessante de acordo com a estratégia e nós precisamos estar dispostos a lidar com isso a gente precisa estar disposto a entender que não é sempre que o mercado vai dar oportunidade não é sempre que as oportunidades vão se apresentar de acordo com o nosso plano de trading nosso trading plan e a gente tem que aprender a lidar com isso quanto melhor nós formos em lidar com isso melhores serão os nossos resultados gostou desse vídeo deixa o seu like pra entender que isso te ajuda e é nóis durante esse ano de 2019 é um vídeo por dia só um detalhe às vezes o youtube dá uma rasteira na tua inscrição tá ele faz de conta que você está inscrito e tal e você vai ver que você não está inscrito coisa nenhuma porque ele se desinscreveu isso é ruim então já dá uma olhada aqui se você continua inscrito ativa o sininho pra você receber a notificação e durante esse ano o meu compromisso é te trazer um vídeo por dia pra realmente te ajudar a gerar resultado do mercado de forma 100% gratuita não estou te cobrando nada pô é youtube você entra aí e vai ver esses vídeos sem pagar nada então deixa o seu like deixa o seu comentário e manda pra algum amigo que isso e fala pra ele cara se inscreve no canal desse cara aqui que o conteúdo é massa um forte abraço fica com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo